Os chakras podem ser vistos como umas poças ao longo do rio, e se nada bloqueia essas poças, a água flui corretamente. O chakra raiz é localizado na base da espinha, e é responsável pela sobrevivência. Ele é bloqueado pelo temor. O que você mais teme? Deixe seus temores ficarem claros para você. Você deve então liberar esses medos, deixar esses temores fluírem córrego abaixo. Então, desbloqueará o chakra raiz. Ele é o único chakra dos sete principais que tem um centro de energia, o vórtice voltado para baixo. Então, ele é responsável por captar a energia telúrica, a energia do planeta, a Terra. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o desbloqueio do chakra básico. Este vídeo é a continuação de uma série de desbloqueios de chakras. Nós já falamos dos outros chakras, faltam alguns ainda. Hoje nós vamos falar do chakra básico. E o chakra básico é a nossa ligação com a Terra, com o planeta Terra. Se nós estamos em harmonia com este chakra, nós temos ânimo, disposição e vigor para realizar as atividades da vida. Uma coisa que é bastante comum quando falamos em espiritualidade, é nós sabermos da nossa origem estrelar, nossa origem do cosmos. Porém, muitas pessoas ligadas à espiritualidade podem não dar o mesmo valor para a nossa ligação com a Terra. Porque nós, aqui encarnados, somos 50% do planeta Terra, 50% da Terra e 50% das estrelas. Nós não podemos de forma alguma ignorar a nossa parte da Terra. Afinal de contas, nós encarnamos aqui, nós estamos aqui no mundo físico, no mundo biológico. É também relacionado à nossa independência, ao dinheiro, ao nosso modo de ser e a um senso de rumo na vida. Com ele harmonizado também, nós nos sentimos mais seguros. Como a gente viu, este chakra é bloqueado pelo medo. Puxa vida, como o medo bloqueia praticamente tudo na nossa vida? A maioria dos chakras são bloqueados pelo medo. Para que um rio flua perfeitamente, a gente já falou que todas as partes do rio devem ter fluxo. E além de você se sentir menos seguro, com mais medo, o não funcionamento correto desse chakra também pode acabar ficando nervoso, irritado e estressado. Até porque as energias da Terra são aquelas energias que relaxam, que descansam profundamente, que revigoram, que reenergizam a gente. Então, a minha recomendação para desbloqueio desse chakra é não termos medo das coisas, e sim buscarmos compreender e entender o funcionamento das coisas. Vou deixar aqui a recomendação de um vídeo que fala sobre não temermos o futuro, porque o medo sempre está relacionado ao futuro. Então, é bom a gente conhecer e entender o que é o futuro, o que o universo espera de nós através dos acontecimentos do nosso dia a dia, e que de forma alguma é para gerar medo, e sim um aprendizado através dos acontecimentos. Então, este é um modo de você não bloquear o chakra básico. Outro modo desse chakra ser ativado, ser equilibrado, é com a prática de exercícios físicos. É o mais importante para o alinhamento desse chakra, é a prática de exercícios físicos. Eu recomendaria a todos darem pelo menos 40 minutos de caminhada todos os dias. Isso é fundamental para a manutenção do nosso bem-estar, da nossa autoestima, para a manutenção do nosso ânimo, da nossa disposição, do nosso vigor, para que a gente se sinta muito bem, muito melhor. Eu recomendo a todos vocês 40 minutos de caminhada todos os dias, pode ser uma corrida, alguma atividade física que você goste de praticar, que coloque você em movimento. Qualquer tipo dessas atividades está completamente ligada e relacionada ao seu chakra básico, e é o que ele precisa para se equilibrar. Se você é uma pessoa muito sedentária, provavelmente você não vai ter uma boa disposição, não vai ter uma boa autoestima. Outra prática que auxilia na harmonia desse chakra é qualquer prática ligada à terra. Seja jardinagem, seja plantar alimentos, colher, cuidar da terra, regar o jardim, cuidar do jardim, plantar sementes, ou simplesmente passar algumas horas sentados no parque, simplesmente absorvendo a energia da natureza, a energia aquela que nos revigora, que nos preenche, respirando profundamente, colocar os pés na grama. Eu confesso para vocês que se não fosse praticar exercícios físicos, eu não teria o ânimo à disposição para conseguir trazer todos os dias vídeo aqui para o canal. Porque é um trabalho muito grande, é um trabalho que envolve bastante tempo, eu preciso sempre estar com disposição para fazer tudo isso, para gravar, para editar, para elaborar o que vai ser trazido. E isso só foi possível aqui no canal, quando eu comecei a também me dedicar a fazer as atividades físicas, que foi o que me trouxe o ânimo e a disposição que eu precisava. Se você é uma pessoa que tem depressão, eu recomendo que você caminhe 40 minutos por dia, e depois você me diga se não melhorou ou não se curou da sua depressão. É realmente incrível o que 40 minutos de caminhada podem fazer com a gente. E o melhor ainda é se ela for de manhã. Às vezes me perguntam, Pedro, o que eu posso fazer para curar minha depressão? Eu digo 40 minutos de caminhada de manhã. Se a sua depressão é muito forte, aumente para uma hora, uma hora e meia de atividade física por dia. Os astronautas que eles tentam ir muito alto, o que acontece com eles? Eles passam mal, tem enjôos e começam a vomitar, por causa que o chakra básico perde a conexão com a Terra. E com isso ele fica completamente desorientado, completamente desordenado de energia no corpo. E todas as regiões ligadas a este chakra começam a ter problemas. Então a pessoa vai começar a ter realmente enjôos e vai passar muito mal. E é por isso que eu digo que por mais que o homem tente sair da Terra, ele não conseguirá. E se ele conseguisse, por exemplo, chegar em Marte, ele não iria conseguir sobreviver lá. E nem com a ajuda de medicamentos. Por causa que o chakra dele, ele é feito para viver aqui neste projeto, aqui na Terra. Ele não vai conseguir se dar bem e nem se manter a organização biológica dele em Marte, por exemplo. Por causa que não é a ressonância que o chakra básico dele necessita. Como eu digo também, a gente pode ir para Marte em projeção astral, não precisa ir com o corpo físico. Até porque, como eu digo, o infinito está para dentro de nós, não está para fora. Outra coisa que você pode fazer é tai chi, yoga, que são exercícios físicos. E você vai estar fazendo energização, movimentação energética em todos os seus chakras. Então também vai ajudar muito no chakra básico. Além de que você pode praticar ele na grama, com os pés descalços, na floresta, na natureza. Você vai sentir toda a natureza, vai sentir a Terra. E isso é muito importante para o chakra básico. E se passe o maior tempo possível na natureza, esqueça tudo mais, esqueça os problemas. E se dedique apenas a sentir. E se você for fazer uma meditação específica para este chakra, você pode entoar o mantra LAM. O mantra LAM é a vibração desse chakra. E vai também dar um auxílio. Se você for meditação sentado no chão, você pode visualizar uma espiral vermelha subindo, no sentido horário, e vai subindo, vai passando pelos chakras até chegar ao coração. E ao mesmo tempo, uma espiral que vem de cima dos chakras superiores vai descendo, e as duas espécies se encontram no coração, com a meditação do toros duplo. A meditação do toros duplo, ela é capaz de harmonizar todos os seus chakras. É claro que é por pouco tempo, por causa que se você não lidar com seus medos, ou com as coisas que bloqueiam cada um dos chakras, vai voltar a energia a estagnar. Por isso, essa série de vídeos é o que fazer para que esses chakras não voltem a se bloquear. Não é apenas como desbloqueá-los, porque senão não adiantaria muito, não é mesmo? Porque se chakratil, você se sente em equilíbrio, seguro e saudável. Você pode entoar a frase, Estou em equilíbrio. Estou seguro e saudável. Meu chakra básico funciona na mais perfeita harmonia. Estou conectado à Terra. Fala essa frase, você vai ver o poder que ela faz. Vai chegar até a arrepiar você na primeira vez que você falar. E com as frases, nós vamos acostumando a nossa energia. Pode não fazer, talvez, sentido no primeiro momento, mas vai mudando a forma como a gente pensa, como a gente acredita. Nós vamos passando a acreditar nessa harmonia, e ela vai se tornando real. Também é muito importante você ser você, e você ser da forma como você é. Por isso eu vou deixar aqui a recomendação da fina arte de ser quem você é, e assim poder ser feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um grande abraço, e até mais!